Caliça e sol! Não importa onde você estiver, não tenha medo Você vai me encontrar no meu peito Bate um coração conectado ao seu Eu estou contigo pro que tem e vier Meu amor amigo é todo seu bote-fé Você me chama, eu te atendo Você não sai do meu pensamento Você me abraça, eu vou contigo onde quiser me levar Me pega, me leva contigo em teus braços Deixa comigo que eu faço tudo por esse amor Me leva que eu realizo os teus sonhos Porque eu vou com você onde sua vida for Você não sai do meu pensamento Você não sai do meu pensamento